E aí, tava na dúvida, meu amigo, minha amiga, se dava pra fazer carne moída no meu Turbomix Arno que já tem um vídeo aí mostrando, olha só, acabei de fazer uma carne moída bacaninha especial porque é a carne que eu quis, do jeito que eu quis, a carne que eu escolhi não é uma carne moída que eles dizem primeira ou segunda e aí a gente não sabe o que tem lá então aqui ó, eu vou dar a dica pra vocês de como fazer esse aqui é o Turbomix Arno 2 em 1, ou melhor, 3 em 1 ele parece ser pequeno, tem um vídeo aí, é só você parar aí, você vai no vídeo e dá uma olhada como é que é esse produto, eu quero que vocês assistam ao vídeo completo e aqui é o seguinte, quebrou, mas tá dando pra usar aqui esse pote é só encaixar aqui ó, essas duas peças e aí eu vou dar a dica primeiro como é que faz essa carne moída e na sequência dos vídeos eu vou mostrar como fazer a limpeza tem um segredinho, muita gente já deve ter feito isso aqui ó e tem um segredinho que eu assumo o risco e digo que se você quiser você também pode assumir esse risco pra ficar mais limpinho isso aqui ó é um dos problemas que eu vou levar pra Arno mas tá aqui ó, já fiz uma sequência de carne moída acompanha o vídeo que eu vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui ó como proceder, pra dar tudo certo então essa aqui eu já fiz, eu vou fazer o que? eu tiro, eu seguro aqui ó, pra despejar aqui ó só pra não cair junto e sujar ó a primeira leva de carne moída foi feita então eu vou fazer a sequência qual é a primeira dica que eu quero dar pra vocês aqui? primeira dica é a quantidade a quantidade de carne você não vai botar toda essa carne você tem que escolher uma base média então vamos lá, o que eu vou fazer aqui ó distribua aqui os pedaços que eu já cortei no caso essa aqui a carne é a 100 você pode escolher patinho, carne dianteira a carne que você desejar mistura com um pouco de gordura se você quiser uma carne mais gorda pra fazer a carne moída de hambúrguer do que você desejar ó galera, o primeiro segredo é esse aqui ó a quantidade de carne que você vai botar nesse produto é essa aí não bote mais do que isso se você botar mais do que isso você não vai conseguir moê-la é legal, vai ficar muito moída e não vai ser vai ficar tipo uma massa botou aqui ó, encaixou essa peça aqui ó como é simples olhou aqui, que eu já dei a dica né você vai olhar aqui ó cadê? aqui a seta e o cadeado aqui ó começa começa com o cadeado aberto cadê o focou? cadeado aberto gira cadeado fechado ó, tá aqui ó começa no cadeado aberto girou travou pronto e aqui é um macete técnico que eu descobri você vai no dois na velocidade aqui ó uma primeira velocidade é menor segunda a maior você vai na velocidade maior você vai aplicar vinte vezes isso aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá vou segurar aqui vou segurar aqui vou segurar aqui pra vocês olharem então você vai vinte vezes uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze seis sete oito nove vinte dá uma olhada gostou? ótimo vejam assim vejam aqui como é que tá essa dica galera essa quantidade de vezes que eu aperto ali foi o ponto que eu encontrei aqui ó mas dependendo da carne você pode acelerar diminuir dependendo se tem muita carne você vai dar mais vezes você vai apertar mais vezes mas olha eu encontrei o ponto depois você vai separando alguma pele que sobrou mas é isso é isso que você precisa fazer é só é colocar lá aqui ó já botou aqui ó mais mais ou menos um quilo ou mais de carne eu vou fazer a carne moída um quilo ou mais a mesma coisa você vai aqui ó repete o processo é muito rápido tá bom? você vai repetir o processo e eu vou mostrar como ficou toda a carne já já tá bom? então vou moer toda e você vai ver como foi rápido eu vou dizer logo aqui a real não é 20 minutos não dá 15 minutos a gente tem que limpar a carne e fazer então o Turbo Mix da Arno tá aprovado pra fazer a carne moída olha aqui ó como fica a carne uma carne moída que dá pra fazer hambúrguer no meu caso aqui ó essa pele aqui ó ela já separou essa aqui é a pele que no moedor lá da padaria lá do supermercado eles vão botar pra você e aí você chega uma hora lá que parece um chiclete então aqui eu separo com a faca se eu quiser aproveitar se não eu jogo fora mas aqui ó carne moída caseira no meu Turbo Mix Arno eu já mostrei outro mixer aí da Filco que também dá pra fazer mas tá no card também dá uma olhada aí tudo quanto é mixer tá aí mas o da Filco queimou eu não achei a peça sobre essa lente eu tive que comprar esse da Arno que também serve maravilhosamente bem tá bom galera então moer carne do jeito que você quiser no Turbo Mix da Arno apesar de ser aparentemente pequeno é uma moleza dá pra fazer numa boa essa era a dica do canal Tube Sobre pra vocês de hoje e acompanha porque na sequência você vai aprender como limpar essas peças aqui ó essa aqui principalmente eu vou mostrar pra vocês mas isso já é outro vídeo no momento eu quero que vocês saibam o que é pra fazer que dá pra fazer a carne moída tá bom forte abraço pra vocês e sempre se inscreva no canal e escolha siga viva forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau